O surgimento de surtos de varíola dos macacos tem despertado preocupação entre os brasileiros sobre a possibilidade de casos da doença serem identificados no país. Lembrando que essa varíola em macaco é uma zoonose. Ela é muito diferente da varíola humana, que é uma doença erradicada do nosso país desde 1980. Tanto que os nossos brasileiros, que são nascidos antes de 1979, foram vacinados pela varíola humana. Não existe caso de varíola humana. Ponto. Esse é o primeiro ponto a ser colocado. O que está acontecendo, o que está gerando uma large, é que a varíola em macaco, que é uma doença endêmica da região africana, começou a ter pacientes com esses sintomas e diagnosticado com varíola em macaco na Europa, que não é região endêmica. Claro, nós vivemos num mundo globalizado. Até o momento, já foram confirmados mais de 100 casos em pelo menos 16 países fora da África. Essa varíola em macaco, diferentemente da varíola humana, ela tem os sintomas mais brandos e a transmissibilidade dela não é tão grande. Os sintomas, é parecido com a varicela, que é a nossa catapora conhecida. Ela tem exantema, que são lesões, inicia na face, depois do dorso das mãos, dos pés, febre, se eu falei aqui é dor de cabeça e dor no corpo. Na América do Sul, a primeira suspeita foi registrada no último domingo, dia 23, na Argentina. Segundo o Ministério da Saúde local, o paciente é um morador da província de Buenos Aires, que se encontra em um bom estado. Está em isolamento e recebendo tratamento para os sintomas. Nenhuma morte confirmada desses locais que não são endêmicos. Ah, na África tem mortos confirmados, mas lá é uma região endêmica. Então, tem grande número de pessoas contaminadas pela varíola em macacos. O que a gente coloca? Por quê? Muita gente fala, por que varíola em macacos? Os macacos são os primeiros sentinelas. Se a doença chega e começa a dizimar alguns animais, a gente já sente que vai ter uma alta transmissibilidade naquela região. Só que, assim como na África ela é uma região endêmica, é como se a gente tivesse aqui a malária na nossa região. Pessoas vão morrer de malária. Nesse momento não é um momento de pânico. O momento agora é um momento de alerta. A OMS está em alerta, a União Europeia está em alerta. E, diferentemente do Covid, nós temos uma vacina. Caso nós entramos em um estado de pandemia, já existe a vacina de varíola humana. Ela tem 85% de eficácia contra a varíola em macacos. O Brasil não tem registro da doença ainda, mas o vírus foi identificado em um brasileiro de 26 anos na Alemanha, vindo de Portugal após passar pela Espanha. A contaminação, diferentemente da Covid-19, ela é por contato com a secreção. Então, o contato com a secreção você precisa estar mais próximo. Não tem essa transmissibilidade que a Covid-19, que é se a pessoa relou em um objeto, você pegou. Então, você tem que ter contato prolongado com essa pessoa. Então, por mais que não é considerado uma ISD, uma infecção sexualmente transmissível, existem casos, principalmente na Europa, que provavelmente foi por essa transmissibilidade. Contato pessoal, lesão, tem que ter uma porta de entrada. O que a gente coloca é que se a pele estiver íntegra, a pessoa teve contato e se lavou, não vai ter transmissibilidade. Então, esse contato pessoal prolongado pode gerar transmissibilidade da varíola em macacos. A máscara, então, será um vetor principal, novamente? Então, se nós tivermos... Nesse momento, eles nem recomendam ao OMS o uso de máscara para essa situação, porque a transmissibilidade dela não é tão grande como a Covid-19, né? Mas, caso a gente entre num estado de pandemia, o isolamento, como a gente tinha no Covid-19, vai ser o principal fator. Temos pessoas infectadas, confirmada, isoladamente, por quê? Por ser uma doença viral, de novo, né? É uma doença viral, ela tem um ciclo. Ela inicia com 7 a 21 dias os sintomas e ela declina. Então, eu tenho que isolar essa pessoa, novamente, né? Então, por ser uma doença viral, como nós tínhamos com o Covid-19, o isolamento social vai ser o principal fator, se virar uma pandemia. Nesse momento, está uma epidemia em alguns locais característicos. 90 países têm casos confirmados, todos com sintomas brandos. 90 países têm infelso, todos com sintomas brand nos 붙iam,